O Evangelho de hoje fala-nos de mais uma cura. Realizada por Nosso Senhor e que geralmente é referida como a cura da mão seca. Não sei exatamente o que é que esta mão seca significa em termos médicos ou em termos clínicos. Nunca ouvi dizer de ninguém que tivesse uma mão seca ou uma mão molhada. Mas, sobretudo, seria uma mão que não estaria apta para realizar aquelas funções que se esperam dessa extremidade. Portanto, uma espécie de mão morta, uma mão paralítica, uma mão eventualmente sem tendões ou sem músculos e que por isso não era apta. No entanto, o milagre é referido não apenas pela cura em si mesma, que era certamente bastante espetacular, mas sobretudo porque se inscreve naquela polémica recorrente de Jesus com os fariseus, que criticavam Nosso Senhor porque curava no dia de sábado. E Jesus fazia-lhes ver que essa cura não se opunha ao espírito do dia santificado, do dia em que os judeus davam culto a Deus e por isso se abstinham de outras ocupações. Sabemos que, ao fim e ao cabo, é essa também a doutrina que nós hoje professamos. O domingo é um dia especial? É, é um dia especial. É um dia em que não trabalhamos, sim, não devemos trabalhar, ou domingo, mas algumas pessoas precisam de o fazer porque o bem comum assim o exige. Pois também não pecam por esse motivo, mas devem com certeza organizar a sua vida de forma a que não faltem à missa dominical. Mas, com certeza, porque é preciso que alguns trabalhos sejam executados ininterruptamente, não é? Não seria lógico que os polícias não trabalhassem ao domingo, ou que os médicos não trabalhassem ao domingo, ou que os bombeiros não trabalhassem ao domingo. Bom, são profissões que exigem uma permanência, não é, de todos os domingos, mas de alguns que assegurem esses trabalhos que são essenciais na vida social. Aliás, boa prova disso é os padres. Domingo é até, de certo modo, o dia em que trabalhamos mais, precisamente porque temos que assegurar as missas dominicais a que os fiéis têm obrigação de participar. E, às vezes, não é possível que se levem só uma ou duas missas párogos há, que são párogos de várias paróquias ao mesmo tempo. E, se calhar, têm que celebrar uma missa dominical em cada uma delas. Pois bem, diz-nos São Lucas que aconteceu que, em outro sábado, entrou Jesus na sinagoga e ensinava. Estava ali um homem que tinha a mão direita seca. Esquibas e os fariseus o estavam observando para ver se curava ao sábado, a fim de terem de que o acusar. Mas ele conhecia os seus pensamentos e diz ao homem que tinha a mão seca. Levanta-te e põe-te em pé no meio. Eres levantando-se, pôs-se de pé. Jesus disse-lhe, pergunto-vos ser lícito aos sábados, fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la. Depois, correndo a todos com o olhar, disse ao homem, estende a tua mão. Ele estendeu-a e a sua mão tornou-se sã. Eles encheram-se de furor e falavam uns com os outros para ver que fariam contra Jesus. Mais uma vez, encontramos aqui aquele modo de proceder tão próprio dos fariseus, que passou a história até como o fariseísmo. Tem uma atitude capciosa, nem dizem a Jesus que pode ou não pode fazer o bem ou deixar de fazer o mal, mas depois quando o Senhor faz o bem, então depois é que o acusam. Aliás, o texto é até expressivo. Encheram-se com furor e falavam uns com os outros para ver que fariam contra ele. Ficaram particularmente zangados com aquela atitude do Senhor, que era perfeitamente razoável, para mais se fosse um trabalho que Jesus tivesse que realizar durante muitas horas, está bem. Podia-se pensar que seria preferível deixá-lo para um dia de trabalho, para um dia laboral. Pois bem, era o caso. A cura foi instantânea. Foram uns segundos apenas. Não perturbou em nada o culto que deve ser dado a Deus no dia do Senhor. Portanto, a sua objeção não fazia nenhum sentido. Mas, como sabemos, esta gente o que procurava era motivos, ocasiões para acusar o Nosso Senhor. Porque não se queriam convertir e queriam ter algum pretexto que lhes facilitasse ou que até justificasse essa sua atitude. Não é certamente uma coisa que a nós nos acontece, ou pelo menos com frequência, mas talvez esta cura da mão direita daquele homem que não tinha útil porque estava seca, como diz o evangelista, pode-nos recordar uma outra passagem do Evangelho em que o Nosso Senhor diz também uma coisa que tem a ver com as mãos. Não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda ou não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. De fato, as mãos não sabem nada, quem sabe é o próprio, não é? Isso é que sabe o que faz uma mão e o que faz a outra também. E se calhar para nós os canhotos não interessa muito saber o que é que faz a direita porque é só praticamente a esquerda que faz tudo. E para aqueles que são destros é o contrário. Portanto, a esquerda é a mão menos apta, menos útil e portanto só lhes interessa saber o que é que faz a mão mais hábil que neles é a mão direita. O que é que o Nosso Senhor queria dizer com isto? Provavelmente queria dizer que ao fazermos o bem não devemos guardar lembrança disso nem muito menos jatar-nos do bem que fizemos. Fizemos uma coisa bem feita, procurámos oferecer a Deus essa coisa que fizemos bem não devemos ficar orgulhosos nem vaidosos e também não devemos referir isso se o vamos fazer apenas para que nos aplaudam ou para que nos estimem ou para que nos considerem porque se o fazemos apenas para receber esse louvor humano já não temos direito ao prémio divino e portanto ficamos a perder aquilo que podia servir para a nossa salvação aquilo que poderia servir para o bem da nossa alma acabou por não servir para nada porque foi o preço pelo qual comprámos uma vanglória pelo qual comprámos apenas uma satisfação humana ou terrena e por isso calhar podia ser bom fazermos esse propósito de fazer discretamente o bem e procurar que nunca aceitar nenhuma atitude de vanglória até por contato tentar passar desapercebido o bem que fazemos para que só nosso senhor o veja e só ele o possa premiar também e também vale a pena nós procurarmos igualmente fazer sempre as coisas com retidão de intenção quer isto dizer o quê? quer dizer que não fazemos para que os outros vejam não fazemos para que os outros aplaudam não fazemos para alcançar um outro bem qualquer aqui na terra isso seria uma espécie de comércio seria pouco digno seria pouco honesto até então fazemos as coisas para quê? apenas para Deus e por isso nunca nos sentimos defraudados imaginemos uma pessoa que prepara um jantar fantástico e arranjou umas receitas magníficas e teve três horas na cozinha a preparar uns piteus os magníficos e depois ninguém agradece e se calhar às vezes até acontece que perguntam como é que isto está ah come-se come-se tive tanto trabalho tive eu esforçar-me tanto andei eu tenho tantas voltas perdi tanto tempo e depois a única coisa que as pessoas dizem ah come-se está bem não está mal claro não faço isso compro uma coisa qualquer enlatada e já está estou agora a estar a perder tempo com pessoas que nem sequer dão valor àquilo que eu faço há aqui uma atitude destas é uma atitude egoísta ou seja aquela pessoa não fez o bem por amor às pessoas fez o bem por amor a si próprio e fez o bem para se calhar dessa forma pescar alguns ilogios pescar alguns louvores pescar alguma glória no fundo porque não deu adeus porque não fez as coisas com retidão de intenção por isso temos que procurar fazer tudo o que fazemos mas sempre dessa forma discreta como nosso senhor fazia também muitas vezes ele fazia o milagre o que é que dizia não digas nada a ninguém ou às vezes levava a pessoa que ia curar para onde? para fora da aldeia para que ninguém visse porque o senhor não queria o espetáculo o senhor não queria ser aplaudido o senhor não queria a glória humana queria a conversão dos homens mas não à custa por assim dizer dele próprio ser uma pessoa famosa ou conhecida por isso também temos que pedir a nosso senhor que nos dê também essa capacidade que foi ao fim e ao cabo a atitude de Maria no primeiro milagre de Jesus quando é convertida a água em vinho no canal de Galileia ninguém se apercebe que foi Nossa Senhora que teve a principal responsabilidade porque foi ela que pediu a Jesus e foi ela que insistiu com Jesus para que interviesse naquela situação mas Maria depois passa despercebida ninguém sequer lhe dá os parabéns nem sequer os noivos vão ter com ela para lhe agradecer aquela solução que sem ela não teria acontecido devia Nossa Senhora que ela nos ajude para que também cada um de nós tenhamos essa mesma atitude tudo graças meu Deus são os repósitos a feitos e inspirações comunicares nesta meditação peço ajuda a vos pôr em prática minha Mãe Imaculada São José meu Pai e Senhor anjo da minha guarda entrecedai por mim Mãe Imaculada